Quero cantar milhões e milhões de vezes Com os meus amigos e irmãs Assim como os anjos cantam lá na glória Eu dou louvor a Deus aqui na terra De todo o meu coração De coração pra coração Porque o Senhor mudou a minha vida De coração Estou feliz só porque te encontrei De coração Pra coração Pra coração Estou feliz só porque te encontrei Milagres acontecem em minha vida Por isso é que eu não paro de cantar Assim como os anjos cantam lá na glória Eu dou louvor a Deus aqui na terra De todo o meu coração De coração De coração Pra coração Porque o Senhor mudou a minha vida De coração Estou feliz só porque te encontrei De coração De coração Estou feliz só porque te encontrei De coração De coração Pra coração Pra coração Estou feliz só porque te encontrei Quando canto Canto ao meu Senhor Sinto uma alegria Dentro de mim É o motivo de muita alegria Estar aqui Junto com os irmãos Para o Senhor Somente adorar Pois a vitória Pois a vitória Já é nossa Pois o Senhor Conosco está Está caminhando Em nosso meio Nos dando alegria Paz e muito amor Sou feliz Sou feliz Com Jesus Pois nesta vida Ele nos ajuda A carregar a cruz Se a cruz Se a cruz é tão pesada Que não podes carregar Eu conheço Eu conheço Ele nos ajuda Ele nos ajuda Ele nos ajuda A carregar a cruz Está caminhando Está caminhando Está caminhando Em nosso meio Nos dando alegria Nos dando alegria Ele nos ajuda Ele nos ajuda A carregar a cruz Pois nesta vida Ele nos ajuda A carregar a cruz A carregar a cruz A carregar a cruz A carregar a cruz O Senhor O Senhor O Senhor da ceifa Está chamando Quem quer ir por mim A procurar Almas que no mundo Vão chorando Sem da salvação Sem da salvação participar Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Foga-me com brasas do altar Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Sim, a alegria Atento ao Teu mandar O profeta a Deus se aproximando Considera ser um pecador Mas o fogo santo o queimando Torna útil para o seu Senhor Fala a Deus, fala a Deus Toca-me com brasas do altar Fala a Deus, fala a Deus Sim, alegre, atento ao teu mandar Breve os trabalhos serão finos Benção vão os servos desfrutar E Jesus os saudará Bem-vindo Esta glória espero alcançar Fala a Deus, fala a Deus Toca-me com brasas do altar Fala a Deus, fala a Deus Sim, alegre, atento ao teu mandar Fala a Deus, fala a Deus O choro da alma É coisa que só Deus vê Tempos difíceis Que só Deus pode nos entender Chora baixinho Não tem ninguém pra conversar Angustiado Até pensa sem parar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Vaso que era rachado Agora é vaso de valor Vaso que estava encostado Agora é vaso de louvor Então minha alma Canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu A luta é grande Mas Deus precisa trabalhar Moldar o vaso Pra depois ele usar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Vaso que era rachado Agora é vaso de valor Vaso que estava encostado Agora é vaso de valor Agora é vaso de valor Então minha alma Canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Se está tudo obscuro E não tem saída pra você Se o abismo é tão profundo E não tem pra onde correr Tantas lutas tem passado Espinhos tem atravessado Caminhos que são labirintos E não tem saída Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz Em meio à escuridão E essa mesma luz Vai ajudar você Basta você Chamar Que vem te socorrer Vida se deserta Ele vai te tirar Águas cristalinas Irão transbordar Esse é o Deus Que morreu por ti E em sua vida Ele quer agir Espinhos e flores Vão se transformar As trevas e luz Pra te iluminar E o caminho certo Você vai seguir E desse labirinto Você vai sair Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz Em meio à escuridão E essa mesma luz Vai ajudar você Basta você Chamar Que vem te socorrer E nesse deserto Ele vai te tirar Águas cristalinas Irão transbordar Esse é o Deus Que morreu por ti E em sua vida E em sua vida Ele quer agir Espinhos e flores Vão se transformar As trevas e luz Pra te iluminar E o caminho certo Você vai seguir E desse labirinto Você vai sair E desse labirinto Você vai sair Você vai sair E desse labirinto Você vai sair Sua presença sinto logo ao transitar Já desce parte toda sombra Já tenho luz, ó luz bendita, o amor Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me até chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, já se faz tarde Fica, Senhor, já se faz tarde Fica, Senhor, já se faz tarde Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, já se faz tarde 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 Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu dás ordem às estrelas E ao parar os teus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo Não há pergolho Nem forças Que se fechem diante da tua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade se acalma Na voz daquele vício do Senhor Pois tua palavra é pura Escudo para o que nele creio Não há pergolho Nem forças Que se fechem diante da tua voz Não há doença Nem culpas Nem culpas Que se fechem de pé diante de nós E a tempestade se acalma Na voz daquele vício do Senhor Pois a palavra é pura É tudo para o que nele creio 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 Que se fechem de pé diante de nós Que se fechem de pé diante de nós Pois Jesus O Nazareno Pois Jesus O Filho de Deus Pois Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu O meu coração batia forte Como quem diz É o fim É o fim Pensei Tudo está perdido Não aparece um amigo Que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando Dizer-me assim Não tem mais Eu estou contigo Sou eu teu amigo E vou te fazer feliz Foi Jesus Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu E a vida me deu Antes que o dia amanheça A vitória já vem A vitória já vem Para a sua vida Se lamentou Se lamentou E chorou Como Jó se encontrou Com a esperança perdida Entre angústia Entre angústias e lágrimas Você se encontra Com a alma ferida Mas é em meio Esta prova Que Deus te aprova E te dá guarida Sofreu demais Se lamentou Mas não desistiu Deus já te viu Quer mudar sua história Erga a cabeça Não acabou Não é o fim Deus tem pra ti Uma grande vitória Antes que o dia amanheça A vitória já vem Para a sua vida Para a sua vida Se lamentou E chorou Como Jó se encontrou Com a esperança perdida Entre angústia Entre angústias e lágrimas Você se encontra Com a alma ferida Mas é em meio Esta prova Que Deus te aprova E te dá guarida Sofreu demais Sofreu demais Se lamentou Mas não desistiu Deus já te ouviu Quer mudar tua história Erga a cabeça Não acabou Não acabou Não é o fim Deus tem pra ti Uma grande vitória Erga a cabeça Não é o fim Deus tem pra ti Uma grande vitória Uma grande vitória Caído em meio Ao deserto Na escuridão Tudo parecia acabado Estava condenado A morrer Foi quando eu encontrei O bom samaritano Foi quando eu encontrei O bom samaritano Deu-me nova vida Deu-me nova vida E fez vencedor Curou-me as feridas Deu-me em seu amor Seu amor Posso voar livremente Para onde eu quiser Posso cantar no horizonte Com liberdade Pois as feridas já foram Saradas E alçarei meu voar Para a glória Em Cristo encontrei liberdade Com Ele seguro Eu estou Sou eu com um pássaro livre Pronto para voar Eu estou Posso voar livremente Para onde eu quiser Posso cantar no horizonte Com liberdade Com liberdade Pois as feridas Já foram Já foram Saradas E alçarei meu voar Para a glória Em Cristo Em Cristo encontrei liberdade Com Ele Com Ele seguro eu estou Com Ele seguro eu estou Para a glória 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 Estão batendo Você desce Você desce vendo Deus Se humilhou Se humilhou Se humilhou O tal de faraó Ele é Deus Ele é o verdadeiro Ele te amou Primeiro Te levanta Desse chão Elohim 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 El Shaddai Adonai Adore o nome dele Faz a morte Faz a morte vira vida Já tudo tem uma saída Faz em ti um campeão Bem distante eu te vi Parado Parado à beira Parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo Angustiado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa E você se cansou De tanto sofrimento De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora Que Deus vai tirar Você desse vento Se a fúria do inimigo Contra a ti Se levantar Ele ordena Anjos poderosos Para te guardar Foi ungido Foi remido E separado Pra vencer E reinar E reinar com ele Deus vai na frente Garantindo a vitória E garantindo a vitória Para os filhos seus Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos Porque ele é Deus Vai sair a guarda rocha Com este Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito Trouxe as vagas e humilhou O tal de Faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo Não estava só Mas a morte vira vida Já tudo tem uma saída Não há Deus como este Deus Elohim El Shaddai Adonai Adore o nome dele Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta deste chão Elohim Elohim El Shaddai Anonai Adore o nome dele Faz a morte vira vida Pra tudo tem uma saída Fazer-te um campeão 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 Sempre vou lembrar Da coragem, do amor Da firmeza e vontade Da fé e devoção Da igreja do tempo de Paulo De Pedro e João Que enfrentavam a fúria de Roma Mas nunca negaram Sua fé de cristãos É um exemplo pra mim Verdadeira lição Eu queria ver A bravura dos santos Em plena arena Enfrentando os leões Quanto mais a fogueira Queimava Mais se ouvia o louvor Dos nossos irmãos Sob o sangue tombavam nas ruas Chegavam no céu Com a vitória nas mãos É um exemplo pra mim Verdadeira lição Oh meu Deus Reia viva tua igreja de novo Faz a chama Até neste ponto Começando em meu coração Coração Eu queria ver Eu queria ver A bravura dos santos Em plena arena Enfrentando os leões Quanto mais a fogueira Queimava Mais se ouvia o louvor Dos nossos irmãos Sob o sangue Sob o sangue tombavam nas ruas Chegavam no céu Com a vitória nas mãos É um exemplo É um exemplo pra mim Verdadeira lição Oh meu Deus Reia viva tua igreja de novo Vaza a chama Ander neste povo Como foram os primeiros cristais Oh meu Deus Reia viva tua igreja de novo Vaza a chama Ander neste povo Começando em meu coração Oh meu Deus Reia viva tua igreja de novo Reia viva tua igreja de novo Vaza a chama Ander neste povo Começando em meu coração Começando em meu coração Amém. Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida eu fui na contramão Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Loucura e tristeza eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu visei A ponta entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estevi mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em campo Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou No terrível espinho do pecado eu visei A ponta entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estevi mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem, mas já estevi mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Eu vou cantar agora a canção mais importante da minha vida Nos momentos mais difíceis Foi quando veio a inspiração de Deus e eu compus para Ele O que é vitória Irmãos amados, sei o quanto tem chorado Tantos problemas assolando as nações Enfermidades, desemprego, muita fome Gritos de guerra, desesperos, aflições Mas ainda existe solução pro teu problema Entregue a Cristo, Ele pode resolver Receberás a tua bênção hoje mesmo E no teu rosto um sorriso a te ter Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora As tuas lágrimas o anjo tem colhido E tem levado até o trono do Senhor Enquanto as lágrimas estão se derramando Ele derrama sua graça, seu amor Não tenha medo da tripulação Não tenha medo da tripulação da vida Tripulação também passou nosso Jesus Que sofrimento teve Cristo no Calvário Como chorou por todos nós ali na cruz Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora E quantas vezes tu ficas desesperado Se preocupando com o que pode acontecer Se está difícil, dobre agora os teus joelhos E deixe as lágrimas molhar todo o teu ser Então verás que quando choras Então verás que quando choras Deus responde Resolve tudo e te consola o coração Sinta esse anjo enxugando o teu rosto Hoje tu vais com a vitória em tuas mãos Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora Hoje andei reparando Em tudo que Deus criou É tudo tão perfeito Em tudo ele pensou Logo quando amanhece o dia Eu venho a contemplar É o sol no horizonte O dia já vai ganhar E lá vem os passarinhos Felizes a cantar As flores só complementam As folhas que só enfeitam O beija-flor a voar As flores só complementam As folhas que só enfeitam O beija-flor a voar É tudo tão perfeito Tudo que Deus criou Tudo que Deus criou Fez tudo com tanto amor Em tudo ele pensou Eu fui contemplado Eu fui contemplado Eu fui contemplado A este mundo pertencer E todo dia poder ver O que Deus criou pra mim E quando as horas vão passando O sol vem a se esconder A lua já aparece A lua já aparece Anuncia o anoitecer As estrelas já vão surgindo Ajudam a iluminar A lua tão prateada Tão bela Tão bela Refletindo a mata Tudo em seu lugar É tudo em seu lugar É tudo tão perfeito Tudo que Deus criou Fez tudo com tanto amor É tudo tão perfeito Ele pensou Ele pensou Eu fui contemplado A esse mundo pertencer E todo dia poder ver O que Deus criou pra mim O que Deus criou pra mim O que Deus criou pra mim Ele pensou O que Deus criou pra mim O que Deus criou pra mim Mão me sobriu Eu nunca melibou Eu nunca me lembro Eu nunca me lembro Vidiu Eu nunca me lembro Eu nunca me lembro Amigo, ouça agora, me sinto O que vou dizer Jesus é o único amigo Que quer salvar você O meu estado era pra morrer Mas recebi perdão Justiça ele fez pra mim Me estendeu a mão Sou feliz Sou feliz Sou de Jesus Jesus é meu Seu braço me conduz Sou feliz Sou feliz Quero também ser feliz Aceite a Jesus A paz que você pensa ter no mundo Eu também pensei Tristezas e desilusão Foi tudo que encontrei Mas quando ouvi dizer Que no Calvário Alguém morreu por mim Eu aceitei Eu aceitei hoje Sou feliz Por isso eu canto assim Sou feliz Sou feliz Sou feliz Jesus Jesus Ele é meu Ele é meu salvador Sou feliz Sou feliz Se queres também Você tem Deus Se queres também ser feliz Acende a Jesus Se queres também ser feliz Aceite a Jesus Por caminhos que trilhei Os meus pés feridos estão E os ombros estão cansados Com o peso da cruz E as lágrimas resistem E meu rosto vem molhar Só tu, Jesus querido É quem pode assim julgar Não retires teu espírito No meu pobre coração Se perder tudo na vida Tua presença eu serei E quando tu voltar Como os santos subirem Muito além das estrelas Eu então descansarei Não retires teu espírito No meu pobre coração Se perder tudo na vida Tua presença eu terei Se perder tudo na vida Tua presença eu terei Tua presença eu terei Tua presença eu terei Tua presença eu terei Em tua porta Procurando o meu espaço Para entrar Quantas vezes te chamei, filho querido E a voz tu recutaste, escutar Sou a estrela da manhã Sou o princípio e o fim Quantas vezes eu te chamei e não me escutou Quero eu te dar amor, quero eu te dar a manção Filho, eu te amo pra valer Vim aqui salvar você Vim aqui te dar o perdão Hoje uma luz em ti vai brilhar E você irá cantar Para sempre uma canção Mais uma vez estou aqui, filho querido Você é importante para mim E ao mundo trazer luz a marcha as trevas Não sabendo abrir meu coração Filho, eu morri na cruz e braços abertos E hoje você tivesse salvação Todas vezes eu te chamei e não me escutou Quero eu te dar amor, quero eu te dar a mão Filho, eu te amo pra valer Vim aqui salvar você Vim aqui te dar o perdão Pois uma luz em ti vai brilhar E você irá cantar Para sempre uma canção Hoje uma luz em ti vai brilhar E você irá cantar Para sempre uma canção Para sempre uma canção Para sempre uma canção Para sempre uma canção Minha vida foi uma procura Com a alma cheia de agruras Eu chorava tanto E tentando achar uma saída Apagar cenas da minha vida Quantos desenganos A verdade eu já conhecia Que Jesus morreu por mim Que Jesus morreu por mim um dia Quanto sofrimento Foi ferido também e humilhado Por amor ele sofreu calado Todos os momentos A realidade o que eu queria Era nascer de novo Apagar esse passado triste do meu coração É enxugar as lágrimas Que ainda ronco o meu rosto E pra isso eu sei que só Jesus Dará a solução Então Queima Jesus Queima Queima toda a amargura Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Toca Jesus Toca 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 fundo do meu ser Do seu amor me surpreenda Quero sentir sua presença Nos seus abraços De poder Na realidade o que eu queria Era nascer de novo Apagar esse passado triste do meu coração É enxugar as lágrimas Que ainda rolam no meu rosto E pra isso eu sei que só Jesus Dará a solução Então Queima Jesus Queima Queima toda a amargura Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Toca Toca Jesus Toca 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 fundo do meu ser Do seu amor me surpreenda Quero sentir sua presença Nos seus abraços de poder Queima 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 Deus, estou aqui, vim falar de mim Deus, eu já sofri, já chorei demais Deus, eu preciso do seu abraço Deus, pra aliviar o meu cansaço Deus me aceita de volta, sei que não mereço Mas Jesus pagou por mim um alto preço Deus amou no seu sangue, ali na dura cruz E por esse amor eu te peço perdão Escute a voz do meu coração Que desesperado implora por salvação Deus me aceita de volta, sei que não mereço Mas Jesus pagou por mim um alto preço Derramando seu sangue, ali na dura cruz E por esse amor eu te peço perdão Escute a voz do meu coração Que desesperado implora por salvação Deus me aceita de volta, Deus me aceita de volta Sei que não mereço Mas Jesus pagou por mim um alto preço Mas Jesus pagou por mim um alto preço Derramando seu sangue, ali na dura cruz E por esse amor eu te peço perdão E por esse amor eu te peço perdão E por esse amor eu te peço perdão Para Te adorar Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos Teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Quero lhe oferecer Me humilha aos Teus pés Porque santo Tu és Quem me louvor recebeu Sou pequeno e tão falho Não mereço Teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim Um tão pobre pecado Purifica as minhas vestes Com Seu sangue remido Me ajude a ser fiel Eu quero chegar no céu E Te abraçar, Senhor Para Te adorar, Senhor Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos Teus pés, Senhor Aos Teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Quero lhe oferecer Me humilha aos Teus pés Porque santo Tu és Vem meu louvor Vem meu louvor receber Purifica as minhas vestes Purifica as minhas vestes Vem meu louvor Para Te adorar Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos Teus pés, Senhor Aos Teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Quero lhe oferecer Quero lhe oferecer Me humilha aos Teus pés Porque santo Tu és Vem meu louvor receber Vem meu louvor receber Porque Tu és santo, santo Pra Te adorar, Senhor De todo o meu coração Te dar o meu louvor Te dar o meu louvor Pois Tu és digno Quero me prostrar Quero me prostrar, Senhor Me derramar Me derramar Aos Teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Recebe Quero lhe oferecer Me humilha aos Teus pés, Senhor Porque santo Tu és Vem meu louvor receber Recebe, Senhor Vem meu louvor Aos Teus pés, Senhor Quero me prostrar, Senhor Quero me prostrar, Senhor Quero me prostrar, Senhor Seu socorro já vem vindo, pode ter certeza, Deus já vai chegar Com o seu poder imenso, toda a sua dor Ele vai estar Ele vem te socorrer, tirar da solidão, um desespero que não tem fim Em te fazer vencedor, te tirar da dor, te fazer feliz Sei que não tá nada fácil, os pensamentos às vezes vem só pra te sufocar Fazendo o retorno ao passado, que te traz lembranças e te magoar Mas Deus já decretou vitória pra você aqui, irmão, neste lugar E todo temporal de lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível, tudo Ele pode fazer Veja que a vitória está vindo pra você E quem viu você chorar, sorrindo agora vou te ver Pois a prova já passou e agora é só vitória, irmão, pra você Seu socorro já vem vindo Pode ter certeza, Deus já vai chegar Com o seu poder imenso, toda a sua dor Ele vai ser E quem vem te socorrer, tirar da solidão, um desespero que não tem fim Vem te fazer vencedor, vou te tirar da dor, vou te fazer feliz Sei que não tá nada fácil, os pensamentos às vezes vem só pra te sufocar Fazendo o retorno ao passado, que te traz lembranças e te magoar Mas Deus já decretou vitória pra você aqui, irmão, neste lugar E todo temporal de lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível, tudo Ele pode fazer Veja que a vitória está vindo pra você E quem viu você chorar, sorrindo agora vou te ver Pois a prova já passou e agora é só vitória, irmão, pra você Pois a prova já passou e agora é só vitória, irmão, pra você Nada me separa desse amor Nada vai tirar Jesus de mim Todo sofrimento acabou Caminhando eu vou com Jesus até o fim Sei que muito vou me alegrar Por ter esse caminho a seguir Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Eu andava pelas ruas da cidade Procurando essa tal felicidade Pelos bares eu vivia Procurando alegria Procurando alegria Mas só encontrei maldade E quando tudo ia chegando ao fim No meu caminho brilhou uma luz E eu que era ovelha perdida Hoje tenho nova vida Caminhando com Jesus E eu que era ovelha perdida Hoje tenho nova vida Caminhando com Jesus Quantas noites Quantas noites perdidas eu vivia E eu que era ovelha perdida E eu que era ovelha perdida E eu que era ovelha perdida E eu que era ovelhas perdida Eu que era ovelha perdida E eu talvez não sei E eu que era ovelha perdida Eu que era ovelha perdida Jesus de mim, todo sofrimento acabou, caminhando eu vou, por Jesus até o fim, sei que muito vou me alegrar, por ter esse caminho a seguir, confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar, esse amor que existe em mim, confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar, esse amor que existe em mim.